Lutar e brilhar Um vencedor Com a luz que te guiar Os perigos enfrentar O seu cósmico relevar E a vitória irá chegar Um amanhã Senseiá Um coração que pode alcançar A chama que acende a esperança Senseiá As suas asas no céu vão se abrir E os corações novamente irão sorrir Um olhar a brilhar na escuridão Vai mostrar seu valor E toda sua pureza E não acabou O sonho do guerreiro Que vai ser vencedor Com amigos pra ajudar Nunca pense em parar Cada barreira que encontrar Você pode derrubar Uma ou amanhã Senseiá Pegas o que pra sempre vai lutar Honrando tudo aquilo que acredita Senseiá Seiá Sua coragem É o seu poder Levante-se e escolha o caminho pra vencer É o seu poder É o seu poder É o seu poder Os perigo Os perigos enfrentar Os perigos enfrentar O seu cosmo elevar E a vitória irá chegar Com o amanhã Com o amanhã Senseiá 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 Um coração que pode alcançar A chama que acende a esperança Senseiá Senseiá As suas asas no céu vão se abrir E os corações novamente irão sorrir